O anônimo tá aqui, o anônimo tá aqui, o anônimo tá aqui, corre, 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 vem, 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 tá de boa, tá de boa, relaxa, mano, aqui é muito ruim de correr, ai, ele vai me pegar, ai, minha cara, mano, caraca, eu tomei um soco, eu não sei se você pegou direito, eu só tomei um soco, mano, ele quase me pega, caraca, tomei um soco na cabeça. Calma, calma, gente, a gente tem que tomar cuidado, mano, vocês não vão acreditar, na hora que eu subi, então, eu acho que ele não tá querendo pegar, eu tomei um soco, um soco? Ué, mas ele não tava indo pra cima? Então, mas ele veio, então aí que tá, teve uma hora, eu tô descalço, e aí sabe aquele negócio que tem várias pedras ali pelo campo, que é uma mãe de passar, assim, tô falando sério, eu passei, nessa aqui eu passo, ele veio tipo com a mão, e tipo, mano, me deu tipo um soco, assim, ó, tipo um casco. E não, e não, e não, e ele não me pegou, mas tomei um soco, de verdade, juro mesmo, depois eu mostro o vídeo pra vocês. Cada vez que passa essa anona, eu tomei um soco, viu, eu vou até falar pro Carlinhos colocar, Carlinhos, coloca um take de eu tomando um soco de novo, mano, tomei aqui, ó. Ai, ele vai me pegar, ai, minha cara, mano, caraca, tomei um soco, de verdade, só que ele não pegou, quando ele, ele podia ter feito isso aqui, ó. Nossa, que susto. Ô mãe, você tá louca, meu, que susto, mano. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, quase que amou do coração. Meu Deus do céu. Mano. Gente, vamos descer. Nossa, eu juro, você achabou. Nossa, mano, eu tomei. Eu tô indo anônimo aqui, ó, tá na piscina. Cadê? Na piscina. Mano, ele tá aqui, porque realmente tem alguma coisa lá no fundo. Certeza, faz muito tempo. Ele tá protegendo. Ele tá protegendo isso. Ô mãe, é sério, tomei um susto agora com a minha mãe. Faz muito tempo. Meu Deus. E como a gente vai botar aqui lá? Ah, dois pra cada lado, dois pra cada lado, a gente consegue. Cadê a Maria? Cuidado, mano, tá doida? Não se é assim, não. Mano, quase morri do coração, que a minha mãe agora apareceu. Juro mesmo. Nossa, sim, mano. Meu Deus. Silêncio, silêncio. Ai, eu subi! Ai, meu Deus do céu! Corre, vai, docente! Vai! Ô, mano, tô lá com o outro. Procura aí! Vai, procura! Corre, corre! Procura! Ah, procura, por favor. Não é meu. Quando você ir à piscina? Finalmente. Eu vou botar. Não. Cadê? Cuidado! Tá. Tá aqui? Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado. Achei escrito cuidado. Eu não vi. Vamos ter que sair pelo banheiro? Só um cuidado. Posso conseguir vencer? Mano, por que que tá tanta coisa de cuidado, cuidado? Ele tava aqui, ó. Talvez não tenha gente que eu fizer pra cá. Mano, ele foi rápido agora. Será que é porque a gente descobriu onde tá o negócio dele e como se foi rápido? Não, não. 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 Ô, se ele parou é porque ainda tem dica. É. Se ele tá parado é porque tem muita dica ainda. Verdade. Que isso? Que isso? João vai ver. Sumiu. Que júri, que júri. Sumiu. Ele sumiu? Olha aqui. Mano, olha essa estrela. Olha isso, ele tá aqui escrito João. Nossa, ele tá muito lá. Muito estranho. Mano, olha essa estrela. Olha isso, ele tá aqui escrito João. Meu Deus. Nossa, ele tá muito estranho. Procura coisa, gente. Procura coisa. Mano, mas tem bolo. Que? Bolo, pimenta. Não, acho que isso não tem nada. Mostarda. Ah, é coisa de compra. Que susto. Mano, eu também bolo, pimenta, mostarda. João, mas é a estrela ou... A estrela não sei. Pega a estrela, pega a estrela e guarda. Pega a estrela e guarda. Pega a estrela e guarda. Camila, olha aqui no banheiro. Cuidado. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Parece que ele foi pro teu guarda lá. Não, não tá aqui. Certeza? Ele passou ali, tu guarda esse cara. Acabou mesmo? Acabou. Coloca pra carregar rápido, coloca pra carregar rápido. Ai, caramba. Acabou mesmo? Confere, vê se eu não tenho medo pelo menos um pouquinho. Tá bom, tá. Com uma câmera é muito ruim, mano. Porque o AD pelo menos consegue ajudar a gente. Exato. A melhor água acabou. A gente tá suave. Coloca pra carregar. Deixa carregar uns 10 minutos. Mano, ele tá ali, ó. Gente. E agora? Como é que ele tá? Mano, ele tá ali, ó. Tô vendo. O problema é que a gente vai ter que gravar com uma câmera só. Vocês vão pra lá, eu vou trancar esse fundo e ficar aqui, ó. AD, AD. Já sei. Se você não pode ser pego, coloca pra carregar. Carregou. AD, a gente tá achando que a dica tá aqui. A gente pode distrair ele lá dentro na corrida. O Natan vai pra um lado, você pra outro. AD, e você procura a dica. Qualquer coisa eu fico aqui com vocês. Vai vocês três pra lá, gente. Mano, vai lá. Vai indo vocês, vai indo vocês três. Vai indo vocês três, vai indo vocês três. Relaxa. Vai indo vocês. Gente, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, mania, cuidado. AD, achou alguma coisa? Ô, quase pegou o Natan. Mano, ele correu atrás do Natan. Procura, procura, procura. A gente precisa achar logo. Mano, pode estar em qualquer lugar, gente. Olha o tanto de livro. Olha isso aqui. Ah, se tiver no cinema, vai lá. Vem pra cá. Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Sai. Ele não entra, ele não entra. Certeza. Cuidado. Um olho de branco, um olho de branco. Você tá falando sério? Um olho de branco. Você tá falando sério? Eu fiz o bestado. Silêncio, silêncio, silêncio. O anônimo tá aqui. Ela viu o melhor de branco. Você viu também? Eu não vi nada. Você, você, onde? Na escada, ela abriu a porta. Naquele lugar que ela sempre fica? Isso. Nossa. Camila, você tem certeza? Eu não vi nada, mano. Mano. Que medo? Camila, o anônimo tá subindo. O anônimo tá subindo. O anônimo tá subindo. Vai lá, ajuda ela, ajuda ela. Acabou de passar na cozinha. Gente, será que a mulher de branco tem a ver com o anônimo? Não sei. Tem certeza? É, você e a Camila viu, não ia ter como ser... Mano, eu vou ter que ir lá. Adê, você caça aí esse bagulho? Eu tô pegando feio. Mano, mas tem que... Ah, mano. Meu mulherzinho. Porque, Adê, ele sempre entra aqui. Tá muito estranho ele não entrar, entendeu? Vamos lá, Jô. Vamos lá, a mulher de branco tá aí. Eu não tô entendendo. Que susto, Adê, caraca. Ai, eu já ia. Vamos, vamos. O pior é que eu não sei se eu me preocupo mais que é a mulher de branco. Mari, o anônimo. Sai comigo. Sobe. Ai, é a mulher de branco. Ai. Mano, é a mulher de branco. Que isso? O que é isso? Gente. Meu Deus. A mulher de branco. Sobe, 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 sobe. Que isso? Sobe. Eu não sei. Mano, sobe, só entra. Entra no quarto, entra no quarto. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tranca a porta, Maria. Tranca a porta, tranca a porta. O que tá acontecendo? Tranca, tranca, tranca. Eu não sei. Do nada. Eu vi a mulher de branco agora. Eu vi também. Eu vi, eu consegui gravar. Ela empurrou o anônimo com a impressão. Ela empurrou, ela tem empurradão. Ela empurrou ele. Fuito. Ele caiu, ele caiu lá no lavabo. Mano, eu achei que eles estavam juntos na hora que a Maria falou. Mano, pior que eu não tô entendendo. Não sei o que aconteceu. Parece que ele protegeu a gente. Calma. Tranca a porta. Tranca. Certeza. Não, ela deu assim, ela veio empurrando o anônimo. Será que ela quer proteger a gente? Eu acho que não, mano. Porque ela nunca apareceu com o anônimo junto. Mas ela nunca encostou na gente. Nunca encostou, só que ela bagunça a casa. A gente tem medo. Eu tenho mais medo dela do que o anônimo. Eu também, mano. Silêncio. Vocês estão ouvindo? É a mulher de branco. Ela que fica batendo as coisas. Silêncio, silêncio, silêncio. Olha devagar. Vamos ver. Vem, vem, vem. Peraí. Gente, a mulher de branco não é do bem. A mulher de branco não quer proteger a gente, mano. A mulher de branco não é do bem.